E o mês de junho, o que não faltam são datas comemorativas, festas juninas, dia dos namorados e ainda mais este ano por conta da Copa do Mundo. E o comércio tem o que festejar, já que o movimento nas lojas está crescendo. Há o friozinho? Ajuda também. A expectativa é de que as vendas aumentem em média 15% em relação ao mesmo período do ano passado. As novidades já estão expostas. Nessa loja de presentes o foco agora é o dia dos namorados. São várias as opções para o dia 12 de junho. Artigos de pelúcia com declarações de amor estão entre as principais opções. A comerciante diz que a época é a segunda com mais vendas no ano. E a preparação é toda especial para agradar o cliente. A primeira data é o Natal, que vendemos bastante. E a segunda melhor data é o dia dos namorados. Já aumentou o fluxo de vendas e vem aumentando cada dia mais. E a expectativa é grande, né? Além do dia dos namorados, junho também é marcado pelas tradicionais festas juninas. Nessa loja de utilidades é possível encontrar de tudo, desde roupas típicas, a decoração e doces. Os produtos do Arraial neste ano dividem espaço com uma gama de objetos para a Copa do Mundo do Brasil. As bandeiras, cornetas e roupas já aumentam as vendas neste início de mês. Nós nos preparamos bastante para ter novidades para a Copa do Mundo principalmente, né? Que o Brasil aí vai buscar o Hexa. E também para as festas juninas, que é o decorrer de junho e julho também. Além de festas juninas, Copa do Mundo e Dia dos Namorados, junho também trouxe o frio. Nessa loja de roupas, o estoque já foi preparado e a expectativa de vendas também é boa. Esse mês, que é o mês de junho, né? Juntando aí com o outono, inverno, com o dia dos namorados, seja bastante aproveitoso, né? Levando assim o faturamento em si. E o período aquecido de vendas também motiva o pessoal da ACV, que planeja o horário especial de funcionamento neste mês de junho. Segundo o presidente da Associação Comercial, no próximo sábado as lojas funcionam até às seis da tarde. Esse segundo sábado, que a gente já tem uma tradição do segundo sábado do mês, ficar aberto das nove até às dezoito horas, foi reduzido para o primeiro sábado. Então, a expectativa do primeiro sábado já é em função do dia dos namorados, também agora junto com a Copa, a abertura da Copa. Então, por isso, foi por bem trazer o segundo sábado pelo primeiro. Dia 11, quarta-feira, véspera do dia dos namorados, o comércio vai funcionar até às oito da noite. Lembrando, então, que na quinta, início da Copa, as lojas vão encerrar o expediente às quatro e meia da tarde. Tchau. 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 Tchau.